...citaram esses outros exemplos, mas o exemplo que eu citei de Sudominuti, o prefeito fez com o orçamento da prefeitura, as outras implantações, o Ministério da Comunicação deu os links com o GESAC, e o prefeito de Sudominuti gasta R$ 5.000 para pagar a telefônica de São Paulo o link de 2 megas. E ele consegue fazer sozinho essa sustentabilidade, ainda pagando com o orçamento da prefeitura. Por gentileza, estou escutando a apresentação de cada um de vocês, a preocupação em demonstrar a falta de infraestrutura, a necessidade de internet grátis ou algo parecido, mas eu creio que nós não estamos tocando no ponto-chave do problema, nós sabemos qual é. Eu acredito que no momento que o governo, a nível federal, resolver fazer uma licitação entre os provedores de internet, que estão ligados, sobretudo, a operadoras, num plano municipal, estadual e federal, para fornecer acesso à banda larga, isso vai acontecer por um preço, acredito, extremamente baixo. Porque, obviamente, se isso não acontecer, ele pode criar parcerias público-privadas e regionalmente fazer isso. E acredito que vai haver a possibilidade de colocar isso a um preço muito interessante, se não, até mesmo pelo fornecimento das terminações, pelo fornecimento das terminações, para poder alavancar uma publicidade para essas empresas. Eu acho que o problema reside lá na ponta, lá no terminal. Nós vimos ali uma quantidade de computadores novinhos, bonitinhos, funcionando na mão do pessoal. nacional. Aquilo, sim, é que está faltando, acredito, hoje, nesses pontos, a nível municipal, a nível estadual, e depois a manutenção disso. Eu acredito que é aí que vai a verba, e eu gostaria de saber dos senhores, eu não sei quem vai poder me responder isso, qual é o plano para isso? Para prover o instrumento na mão do pessoal que vai usar, porque a internet, o acesso à banda larga, vão ter. É só uma questão de querer, da parte do governo, na minha opinião. Eu posso estar totalmente errado. Agora, quem está pensando nisso? Não sei se é o meu amigo Rogério, que deve responder isso, mas já se pensou nisso? Vamos pedir o Rogério para responder, eu acho que é uma boa pergunta, eu acho que a nível federal, o governo deve... A sua pergunta está muito bem colocada. Mas, eu vou fazer um raciocínio aqui para tentar responder essa pergunta. Se nós já pensamos nisso, eu só penso nisso, disse que entrei no governo. E provavelmente é muita gente que trabalha comigo. Então, evidentemente que nós pensamos. Mas se nós olharmos o que acontece com a internet brasileira, os senhores verão o seguinte, que até a classe B, nós temos mais de 50% de pessoas com acesso. Classe B no Brasil, mais de 50% tem acesso. Classe A está em níveis europeus, 88%. Mas quando nós caímos para a classe C no Brasil, e aí estão todos os nossos professores das escolas primárias, o número cai lá para 24% de acesso. E a classe C, eu estou falando das pessoas que ganham mais de 500 reais. Então, o governo fez algumas ações, eu confesso, ainda insuficientes para resolver o problema. Uma delas foi reduzir o preço, retirar os impostos dos computadores. Foi uma tentativa de acordo de montar o chamado PC conectado, que não se viabilizou. Não ficou o PC desconectado. Temos o PC desconectado. Então, o problema não é assim tão simples. Porque eu me lembro que alguns operadores procuraram, o governo disse, olha, nós vamos fazer um acesso a 7,50 reais. Nunca conseguimos chegar a um acordo e qual é que tinha que ser expresso. Então, não é tão fácil assim como parece. Inclusive, a iniciativa foi alardeada como sendo a iniciativa das operadoras para nós resolver. Não conseguimos. Tivemos problemas de leite. Toda a sorte não saiu. Não conseguimos chegar a um acordo para fazer a conexão do PC, que seria conectado. Ele agora é um PC desconectado. É o computador para todos, mas a conexão continua sem solução. Então, eu acho que não é só distribuir computador, não. E nem penso que o computador seja a única forma de conexão. Está aqui mais do que mostrado que nós vamos ter um ecossistema de dispositivos interessantes aí. Que podem evoluir de telefone celular, de PDA, uma convergência. Você vai colocar muitas coisas aí. Eu nem sei se o computador será a única forma de fazê-lo. Mas nós temos algumas ações, sim. O governo brasileiro descarta, por ano, 300 mil máquinas, aproximadamente. Nós estamos criando centrais de reciclagem de computadores, como fez o Canadá, por exemplo, e a Colômbia. Onde nós podemos enviar essas máquinas às centrais de reciclagem e recolocá-las de novo no processo. Para escolas, para municípios e para isso. E para telecentros. Esse é um assunto, não é tão simples de ser feito assim. Eu acho que a única coisa que nós não resolvemos aí é a barreira de entrada. Você sabe, eu acho que a grande solução da telefonia celular no Brasil foi que ela resolveu o problema da barreira de entrada de acesso ao terminal. Vocês mostraram aí que com pouco dinheiro o sujeito consegue um celular e ele administra a sua conta. Ele resolve um problema concreto das pessoas, telefone celular. Mesmo ele sendo caro. Mas, na parte de computadores nós não conseguimos fazer isso. Então nós precisamos reduzir a barreira de acesso ao computador. Foi o que o governo fez com o PC para todos. E os números são bastante interessantes. Há um crescimento na venda de PCs hoje a fabricantes sem estoque para entregar. E certamente nós a médio prazo vamos ver um resultado bastante significativo nisso. Isso é suficiente? Eu tenho certeza que não. Eu acho que o segundo grande movimento é nós podermos disponibilizar a banda larga e introduzir, quero dizer a vocês, a concorrência na telefonia fixa, como o TADA, que não tem. Na maior parte dos casos nós estamos concentrados na mão de um provedor. Então, essas novas tecnologias podem introduzir a concorrência assim com algumas ações do tipo portabilidade numérica, plano de numeração do SCM e outras coisas onde aí nós vamos ter efetivamente uma concorrência de nicho. O grande fornecedor vai ser atacado por centenas e milhares de pequenos fornecedores. De provedores de acesso que vão começar a disputar esse mercado. TVs a cabo, enfim. É preciso introduzir a concorrência nesse ambiente porque eu acho que aí sim o preço vai baixar. E como ocorre na telefonia celular, aí vai ter competição. Porque eu estou aqui no governo, membro do Partido dos Trabalhadores, e vivo zelando para que o Adam Smith tenha razão. Que nós possamos ter uma concorrência perfeita. Porque o sonho de todo capitalista é ter concorrência. Mas no mercado, o outro. No seu, sonha o tempo todo com o próprio monopólio. Então nós vamos precisar fazer com que haja disputa. Porque isso é que fará, a concorrência é que fará com que as soluções apareçam. E que o preço baixe. Não tem outra solução. Se não isso aí não acontecer, nós vamos inventar uma centena de coisas aqui e não vai acontecer nada. Aí eu acho que é preciso fazer alguns acordos em torno disso. É preciso, por exemplo, criar uma rede pública que possa compartilhar a infraestrutura. Desfocar a disputa do mercado pela detenção da infraestrutura. Mas sim que poder separar isto, onde a infraestrutura não seja o determinante, que o serviço seja a disputa. Porque isso vai acontecer no mundo e vai chegar aqui. Então é... Eu acho que a gente tem que sair de uma posição defensiva para ir para outra posição. Mesmo aqueles que hoje detêm esse processo, tem que ver que o seu negócio vai ser redesenhado. Então é bom que seja... Claro que quem está lá, às vezes, é bom que seja mais tarde possível. Mas eu acho que talvez para o país é importante que a gente consiga rediscutir isso. E talvez chegue mais cedo do que as pessoas estão querendo. Muito obrigado, Rogério. Mais alguma pergunta? Pergunta para o Rogério. Rogério, esse plano nacional de banda larga, qual é a tua expectativa do próximo passo? Bom, eu estou assim, numa espécie de uma cruzada, no sentido de que a gente possa criar um ambiente para efetivamente discutir isto de forma aberta em toda a sociedade. Tem ido a vários foros dizendo a mesma coisa. Dentro do comitê de gestores, a gente está tentando fazer algumas reflexões. Primeiro, para que a gente tenha um ambiente regulatório que não iniba a banda larga. E segundo, que a gente possa, dentro do governo, alinhar alguns financiamentos internacionais e nacionais para alavancar esse processo. E mesmo até rediscutir as questões de impostos. Eu acho que a gente, dentro de um determinado patamar, possa rediscutir a questão de impostos. E como bem disse o Wilson, o Fust pode ser esse grande elemento para financiar um plano desse tipo. Nós precisamos resolver essas questões de integração nacional. Se nós olharmos outros exemplos, eu citei a Alberta no Canadá, a província de Alberta no Canadá, ela pegou todas as suas redes, suas fibras óticas e fez uma parceria público-privada e chamou os operadores e falou, olha, eu quero ligar essas escolas, eu quero ligar esses postos de saúde, é um negócio extenso, muito grande e tal, província rica. E montou parceria público-privada para atingir isso, gerando o negócio, porque aí viabilizou alguns negócios que de outra forma não seriam viáveis. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode perfeitamente fazer. O governo brasileiro tem muitos ativos não iluminados aí de fibras óticas, que pode ser um backbone nacional importante para fazer isso. Existem muitos backboneos privados disponíveis e a gente poderia discutir isso em outro patamar, onde esse recurso pudesse financiar esse processo e financiar esses hotspots necessários para a capitalização. Acho que hoje nós temos condições de capitalizar isso de uma forma muito mais fácil, como diz o Wilson, do que era antes, inclusive muito mais barata. E até, em alguns casos, inovadora. Então, eu acho que a gente pode perfeitamente fazer isso em conjunto. E a minha meta dentro do governo é consolidar com os secretários que são do meu nível, envolvem o MCT, o Ministério das Comunicações, que atuam nisso, um plano que possa ser suportado por todos os ministros, levado ao presidente e generalizado. Então, eu acho que esse é o plano. Eu espero ainda esse ano conseguir fechar esse plano melhor. Muito obrigado, Rogério. Pelo adiantado da hora, e vocês devem estar querendo almoçar, a gente tem mais uma pergunta ainda. Depois pode continuar lá fora. Eu acho que o pessoal todo vai ficar aqui. Mais uma, então. Meu nome é Carlos Rocha, da Samurai. E eu acho que era importante dar para vocês, da mesa, uma realimentação, nós que estamos assistindo às apresentações. A gente vê nitidamente três visões bastante diferentes. Nós vimos uma visão de um governo de Pernambuco que claramente tem um projeto. E é um projeto baseado em objetivos e com uma visão de que não é papel do governo operar a rede, implantar a infraestrutura, e é papel do governo atender o cidadão. Então, nitidamente definiu objetivos, deu a ênfase na prestação de serviços, qualificou os serviços e contratou o setor privado para realizar o trabalho. Fez isso em dois anos, está funcionando muito bem, o que deixa claro que nós, no setor privado, cumprimos a nossa tarefa e sabemos prestar bons serviços quando o cliente sabe o que ele quer contratar. Vimos na mesa uma outra visão que fala muito de tecnologia, elenca múltiplas tecnologias, É muito profícuo em citar exemplos estrangeiros, como se o cidadão consumidor de São Francisco, ou de Alberta, ou da Inglaterra, estivesse na mesma realidade socioeconômica do brasileiro. É evidente que o Google faz um projeto em São Francisco, porque o anunciante paga o anúncio para o consumidor de São Francisco, que é evidente, não vai pagar o anúncio para o consumidor de Sudmenus. Então, é evidente que existe uma visão socioeconômica equivocada. Nós estamos no Brasil, precisamos criar soluções brasileiras. Não há um projeto de país nítido que defina a prestação de serviços do cidadão, a nível nacional, como o objetivo a ser alcançado. Banda larga não é, não foi e não será um serviço. O cidadão não tem a menor noção do que seja banda larga. O cidadão sabe o que é um extrato do INSS, sabe o que é o saldo no banco, sabe o que é pagar uma conta. O governo tem exemplos disso. O governo tem correspondente bancário. O governo tem outros exemplos. Se o governo estabelecer um plano conosco, de estabelecer prestação de serviços, não há dúvida de que nós vamos realizar essa tarefa. Infelizmente, eu gostaria de saber no governo quem é o interlocutor, porque a gente interage com diversas áreas de governo e as visões são absolutamente diversas. Nós estamos discutindo, e não é este governo, não é o governo atual. Esse problema vem lá de 2000, 2001, com o FUSTE. Então, nitidamente, ou o governo abre um diálogo e segue um exemplo estruturado. E eu acho que foi muito bom, Mônica, meus parabéns, gostei muito de ver, um programa que tem começo, meio e fim, que tem objetivo... Carlos, a gente tem uma programação... Eu já entendi, Eduardo. Você pode concluir sua pergunta e dirigir? Muito obrigado, Eduardo. Esse é um dos seminários mais importantes que nós tivemos até hoje, e não há dúvida de que nós temos uma tarefa a cumprir. Mas também eu queria mostrar para os colegas de que ou nós vamos ter uma proposta nossa do setor estruturada e levá-la pronta ao governo, porque o governo não está preparado para contratar da gente aquilo que ele precisa, porque ainda não está nítido qual é o seu objetivo. É muito bom ver o Rogério aqui presente, mas outros do governo não vieram. Outras áreas do governo se abstiveram de comparecer aqui. Então, nós temos que ter uma visão estruturada, unificada de governo. E, mais uma vez, Mônica, foi uma luz e, evidentemente, uma mulher inteligente para nos mostrar o caminho a ser seguido. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. A gente queria agradecer a participação de vocês. Desculpe qualquer coisa, a gente não conseguiu atender a todos os anseios, mas eu acho que toda mesa tentou trabalhar no ofertar o melhor para vocês. Muito obrigado.